é um lago né permanente aqui como eu falei aí no outros vídeos né aí atrás aí o encanto da natureza tem uns pássaros aí ó bacana aqui a gente vai filmar lá do contrário aqui mostrando aí pra vocês aí olha só os pássaros que é um lado aqui como vocês podem ver é muito bonita aqui tô cansado aqui né estamos aqui numa prainha né pessoal tá se cuidando aqui então uso de máscara é necessário né mas tá aí olha só maravilha isso aqui é uma ilha né uma ilha aqui pessoal do outro lado não dava pegar muito está aí pessoal ele tá o carlinho do açougue né plantão da carne ali com sua esposa ali tá de moto mclari tem um pessoal ali curtindo conta aqui mostrar aqui essa maravilha aqui espinho pra caramba eu tô descalço não dá né porque aqui tem muita lama ainda mais a gente tem que ir no piores lugares aí para tá mostrando alguma coisa né tá aí tô em espinho no pé aqui em lugar tirar aqui um espinho né então região da praia né praia do mel aqui é um a praia já ficou ali para trás ali então pegando aqui numa ilha eu falei que era uma ilha né então vou mostrar para vocês que é uma ilha criança ele é corta corta corte aqui em geral tem algo ali à frente tem um jacaré ali é um jacaré jacaré pequeno né a ver se a gente dá para aproximar dele se não correr né aqui um jacaré tá saindo lá ó o jacaré calma aí meu amigo o jacaré é pequeno mas tá aí ó eu tô na beiradinha aqui ó um jacaré meio lado né um lado permanente aí tá aí um jacarézinho aí assustou aí com a gente mas aqui tem grande né enorme fundou ali né tá aí vou mostrar isso aqui né então é isso aí gente